No vídeo de hoje, aproveitando o hype da parte 1, da parte 3, da 4ª temporada de Attack on Titan, do versículo 35 e do capítulo 4, chega a ser ridículo dizer isso, eu estarei fazendo um vídeo sobre como Attack on Titan teve um dos melhores começos de todos os animes, e ironicamente, teve um dos finais mais detestados de todos os animes. Neste vídeo, devo realmente falar mais bem do que mal, pelo menos é isso que eu pretendo fazer, principalmente do anime de Attack on Titan, não tanto assim do mangá, mas é porque realmente o anime de Attack on Titan é uma coisa muito boa, pelo menos até a sua 3ª temporada, mas também é porque eu quero mostrar como Attack on Titan tinha tudo para dar certo, mas infelizmente o final deixou muito a desejar. Dito isto, podem pegar uma aguinha, fiquem confortáveis nos itens onde vocês estão, e bora para o vídeo. Olá, eu sou o Prometeus e sejam bem-vindos ao meu canal. Naquele dia, a humanidade se lembrou do medo e da humilhação de ser governada por eles, lembrou do quão humilhante é viver enjolado. Esse aqui foi o primeiro contato de toda a gente com a obra de Attack on Titan, e também foi naquele dia que a humanidade se lembrou do quão bom é o início de Attack on Titan. Já no primeiro episódio de Shingeki no Kyojin, é logo uma cena de bastante impacto. Tanto no anime quanto no mangá, essa cena funciona muito bem, ela funciona para prender o telespectador do início ao fim do capítulo. Logo nos primeiros segundos, você tem um monte de dúvidas. Quem são eles? Por que os humanos estão vivendo enjolados? O que aconteceu para eles estarem ali? Isso são perguntas que ao decorrer do episódio, são-nos respondidas, onde a gente fica a saber sobre o porquê tudo aquilo estará acontecendo. Logo no primeiro episódio de Shingeki no Kyojin, depois de sermos chocados com aquela cena do início, que serve para pescar o leitor para a sua obra, é aí que começamos a ser realmente introduzidos na narrativa do anime dos gigantes pelados. A história de Attack on Titan é bem clara e simples, isso foi logo nos primeiros episódios que nos foi mostrado. A gente se coloca facilmente no lugar dos personagens, a ambientação e como o mundo de Attack on Titan nos é mostrado, de maneira geral, neste episódio, é muito bom. É perfeito para falar a verdade. A partir da cena do Eren embaixo da árvore, a história nos leva a entender como aquele mundo funciona. Basicamente, descobrimos que nesse mundo existe uma espécie de predadores naturais, que conseguiram suprimir a humanidade, obrigando ela a se isolar dentro de umas enormes muralhas. Isso é uma coisa que aconteceu há cerca de 100 anos. Atualmente, vemos que todo o povo vive muito bem dentro das muralhas. Todo esse tempo de paz causou um aconchego por parte de todas as outras pessoas, pois se eles tivessem aquelas muralhas, eles estariam seguros. Mas é aí que entra o Eren na história. Enquanto toda a população mundial e a sociedade que meio já se estruturaram com a ideia de viver dentro das muralhas, ele não. Por alguma razão, aquele rapaz tinha um espírito enorme de liberdade, que fazia não querer estar em conformidade com os outros, que gostavam de estar dentro daquelas muralhas. Não só ele pensava assim, mas também toda a tropa de exploração inteira. O episódio segue ele, enquanto nos revela como aquele mundo funciona, até onde chegamos à parte final do episódio, que não é só onde os personagens veem o que era o medo dos titãs, mas também nós telespectadores. É interessante ver que ao mesmo tempo que Attack on Titan responde as nossas perguntas no início do episódio, ele também deixa um monte de segredos e mistérios que servem para prender o leitor durante o percorrer da história. Por exemplo, no início do episódio a gente descobre o que são os titãs, mas não sabemos de onde eles vêm, como surgiram, por que eles comem humanos. Nós descobrimos para que serve a muralha, que serve para proteger eles, mas não sabemos quem as construiu e como as construiu. Vamos admitir que, infelizmente, Attack on Titan não tem a melhor construção dos personagens, e nem a melhor história. Os personagens são bem rasos e a história acaba sendo bem básica, mas Shingeki acaba brilhando em prender o leitor com ótimos plot twists e segredos que prendem do início ao fim do mangá. Mistérios desses que não são revelados ao longo do mangá. Ou, pelo menos deveriam ser revelados. Mas bem, toda a construção e apresentação que temos durante esse episódio culmina naquele final, onde aparece lá o titã colossal, a invasão dos titãs e, principalmente, a morte da mãe do Eren. Toda essa cena serve para um ponto de virada para a história realmente começar, e tudo que é feito antes dela é construído de uma maneira tão boa para chegar especificamente nesta cena do episódio, e decidimos continuar assistindo ainda mais episódios de Shingeki. É aqui onde a direção de Shingeki no Kyojin brilha. É inevitável falar do anime de Attack on Titan, sem mencionar a pessoa que colocou Attack on Titan onde está hoje. Tetsuro Araki. Eu não vou me aprofundar muito nisso neste vídeo, mas se quiserem saber mais sobre Tetsuro Araki, o Daniel Fernandes fez um vídeo só falando sobre a direção incrível de Attack on Titan pelo Tetsuro Araki. Podem assistir esse vídeo depois de ver este aqui, que ele passa uma informação muito interessante sobre a adaptação de Attack on Titan. Mas o que eu quero comentar aqui é mais sobre a direção de Attack on Titan, pelo menos enquanto era produzida pela Wii Studio. Ele conseguiu transformar o mangá de Attack on Titan em uma coisa muito mais extravagante e exagerada. De uma maneira mais audiovisual, as cenas de uso de DMT é um bom exemplo disso. Toda aquela movimentação, ângulos de câmera, inserção dos personagens 2D em um ambiente 3D, deixa Shingeki bem mais atrativo visualmente. E essa direção, obviamente, estaria no primeiro episódio de Attack on Titan. Porém, além disso, a coisa que deixa a direção de Attack on Titan ainda melhor é como eles conseguiram mostrar a narrativa de Shingeki de uma maneira mais ocidentalizada. Basicamente, a direção de Shingeki pegou bastante dos elementos de como uma história contada aqui no ocidente. Uma direção meio cinematográfica, tal como foi com Shenzhou Man, eu diria. Isso ajudou bastante Shingeki no Kyojin a furar essa bolha e chegar às pessoas que nunca assistiram anime ou que assistiram poucos animes na vida. Outro exemplo disso é Death Note, que foi dirigido pelo mesmo diretor e que também se tornou bastante famoso aqui no ocidente e conseguiu alcançar um público que até então também não tinha assistido tanto anime assim. Mas bom, voltando aqui com o raciocínio. No início de Attack on Titan, tudo parecia estar perfeitamente planejado e parecia muito que Izayama tinha tudo em perfeito controle na sua obra. Toda a direção do anime ajudou bastante a transmitir todos esses pequenos detalhes deixados no mangá e feitos para a obra. Eu gosto bastante como Izayama pensou nas pequenas coisinhas, como no funcionamento das carroças, do DMT, muralhas, as defesas, todo o universo, todas as estruturas que ele faz lá dentro. É muito bem feita, além de deixar alguns ótimos foreshadows ao decorrer da obra. Isso é uma coisa que deixa a história muito mais viva. Izayama pode ser um criminoso agora, mas é inegável que pelo menos nos fazia pensar que o final estava completamente planejado e que ele tinha tudo sob controle. Uma coisa que eu realmente gostava bastante era como o autor conseguia pegar referências históricas do nosso mundo para colocar na sua obra. Referências como bíblicas, mitológicas e históricas. Além das principais que foram as referências para criar os titãs e as muralhas que vieram lá da mitologia nórdica. E mais pra frente com Marley e Eldia referenciando a Alemanha nazi e a caça pelos judeus. Mas que pessoalmente eu não gostei tanto assim como foi abordado na obra, mas ok. Mas é aqui onde infelizmente chegamos na parte onde Shingeki começa a descambar. Que foi a partir da quarta temporada. Essa é uma temporada que praticamente divide águas dentro dos próprios fãs de Shingeki no Kyojin. Alguns gostam, outros não. E nem é pela troca de estúdio, mas pelo foco da história tem mudado. Falando de agora, eu pessoalmente não gosto dessa temporada final de Attack on Titan. Isso já vem desde o mangá. Que eu acho que comecei a assistir desde o final da primeira parte da terceira temporada de Shingeki. Onde a partir dali eu achei que a história deu uma grande decaída logo depois do porão. E acabou se perdendo. Foi nessa temporada que Attack on Titan passou de um anime de mistério e ação. Onde o foco era essencialmente os seus mistérios. Para na quarta temporada, que é onde os mistérios nos deveriam ser respondidos. Virar um anime de conflitos entre dois países. Focando principalmente nesse tal ciclo do ódio. Não digo que mudar o foco do anime seja uma coisa má. Mas infelizmente a maneira que Zayama trabalha todo esse ciclo do ódio na obra. É bem ruim para falar a verdade. Basicamente Zayama tenta e falha miseravelmente em mostrar que perante esse ciclo do ódio. Não tem ninguém certo e todo mundo está errado. Isso é uma coisa que parece que o fã médio de Attack on Titan não entende. O Eren não está certo por destruir 80% da humanidade. E não existe isso dele ter sido vítima e estar fazendo isso como uma forma de vingança. Tanto Marleanos, quanto Eren e os Eldianos estão todos errados. Pois é assim que o ciclo do ódio funciona. Em uma guerra como esta, não existe lado certo. Independente de quem começou. E é isso que o Zayama tenta nos mostrar. E infelizmente ele passa essa mensagem de uma maneira meio distorcida. Que os fãs acabam não percebendo. Mas ele falha bastante também quando ele foca mais em Eldia do que Marley. Porque a gente acompanha os Eldianos e vê o sofrimento deles desde o início. Agora quando nós somos colocados em um contexto onde todo mundo está errado. Obviamente que a gente fica do lado de quem a gente teve mais apego. Porém de tudo isso, o que me deixa realmente muito chateado. É colocando o contexto histórico que o Zayama instaurou na obra. Bom, todos nós sabemos que os Eldianos são a representação clara dos judeus. E os Marleanos seriam os nazis. Logo sendo assim, Eren estava certo em destruir os Marleanos, correto? Não, ele não estava certo. Pelo ciclo do ódio, tal como todos em Attack on Titan, ele não está certo. E é aí que mora o problema. Tu, colocar o Eren, que é um personagem extremamente problemático e psicótico. Como a representação de um povo judeu. Que na vida real só se fudeu. Porra, aí não é Zayama. Isso, é. Isso é muito problemático. Aí vocês podem ver que o final de Attack on Titan é bem mais problemático do que aparenta ser. Não é só por causa de falta de explicação, incoerências e furos de roteiro na obra. Mas, ainda vamos chegar nessa parte dos erros. Sério, o final de Attack on Titan seria muito bom se o Zayama soubesse escrever um ciclo de ódio. Mas infelizmente não é esse o caso. Eu posso não ser um narrativando e não entender tanto assim como funciona uma narrativa de uma história. Mas, realmente, toda a rota final de Attack on Titan, principalmente os últimos capítulos, são um perfeito exemplo do que não fazer para uma história. Nunca pensei que a teoria do Guto, do final de Attack on Titan, seria melhor que o final de Shingeki por si. Era muito mais importante ter feito a porra daqueles aliens do que essa atrocidade. A maioria das nossas dúvidas e mistérios não nos foram contados e o autor se esforça para fazer isso. Zayama é um criador de mistério tão bom que ela acabou explicando os mistérios, fazendo ainda mais mistérios. É incrível. Putz pariu, um revolucionário. Além disso, parece que todos os personagens desta porra, assim do nada, mudaram completamente de personalidade. Eu acho que o autor se lembrou no final que o Eren, na verdade, é o protagonista e ele não pode terminar o mangá sendo o vilão. E assim tentou justificar o genocídio que o Eren fez da maneira mais porca possível. Se já não fosse errado justificar um genocídio, ele quis justificar um genocídio da maneira mais porca possível. Além de ridicularizar o personagem do Eren por completo. A cena do Armin agradecendo ao Eren pelo genocídio é uma das cenas mais ridículas que eu já vi. Chega a ser um insulto até. Pior que o gosto do Eren como vilão. Faz sentido para o personagem. O Eren é aquele personagem extremamente psicótico, maluco e egoísta, que almeja tanto a liberdade que não se importa em pisar os outros para tomar a sua liberdade. Eren é como uma criança mimada que basicamente quer uma coisa que era hipoteticamente impossível de se alcançar. E mesmo que ela alcançasse, o próprio Eren não iria viver o bastante para desfrutar dela. Mas o autor quis dar uma passada de pano muito, mas muito grande nele. Colocando ele como um herói no final da história. Sendo que nada indicava isso. Mas vocês sabiam que realmente o autor quis referenciar isso aqui como uma cena? Bom, ele se inspirou em um conto da mitologia japonesa. Para ser mais específico, ele se inspirou no conto do Oni Vermelho e do Oni Azul. Resumidamente, essa é uma história japonesa particularmente famosa a respeito de dois amigos Onis. E um deles queria fazer amizade com os humanos. Na história, um Oni Vermelho tenta fazer amizade com os humanos. Até escrevendo mensagens amigáveis sobre a sua casa e fazendo doces. No entanto, Onis são conhecidos por serem seres ajustadores. Às vezes, devoradores de humanos. Então, todos ficaram longe. Eventualmente, ele pede ajuda ao seu amigo Oni Azul sobre o que ele deveria fazer para que os humanos saibam que ele é seu amigo. O Oni Azul surge com um plano. Ele finge ser um Oni do mal e ataca a vila humana. E o Oni Vermelho, heroicamente, vai lá e salva os humanos, perseguindo o Oni Azul. Eles põem parte desse plano. E o Oni Vermelho torna-se amigo dos humanos, como ele queria. No entanto, logo, ele percebe que seu amigo Oni Azul não apareceu. Então, ele vai até a casa do Oni Azul para ver o que aconteceu. Ele encontra uma carta do Oni Azul que estava escrita que ele ficaria longe dos humanos para que o Oni Vermelho ainda possa ser amigo deles. Já que os humanos o reconheciam como o Oni do mal, que atacou a vila. A história termina com o Oni Vermelho chorando por ter perdido seu velho amigo. Nesse contexto, o Oni Azul seria o Eren. Já o Oni Vermelho seriam seus amigos. E os humanos seriam o resto do mundo. Isso é uma coisa que eu até achei boa. Eu gosto quando os autores colocam alguma relação ou alguma referência entre mitologias. Porque eu, pessoalmente, sou bastante fã de mitologias em geral. Mas o problema é ele ter inserido esse conto dentro de um contexto onde o ciclo do ódio já estava enraizado. E mesmo que a Da Contata não tivesse essa cultura do ciclo do ódio instaurado. Também não justificaria ele matar 80% da população só para fazer seus amigos virarem os heróis da história. E não foi só 80% que ele matou. Basicamente, Eren destruiu quase toda a fauna e flora do mundo inteiro. Basicamente, aquele mundo, depois do estrondo, estava fadado à morte depois de tudo aquilo. Ele queria tanto proteger seus amigos que se esqueceu que depois do estrondo, eles não teriam como viver basicamente na terra. Animais, foda-se, morreu tudo. Plantas também, foda-se, morreu tudo e não teriam como plantar de novo. 180% das árvores no mundo não produziria tanto oxigênio, aumentando a camada do ozônio e deixando o planeta em temperaturas altíssimas. Destruindo o restante da biodiversidade e podendo até mesmo deixar o planeta Terra incapaz de suportar a vida. Então, basicamente, os amigos que ele tanto queria proteger serão mortos ao longo do tempo pelo próprio Eren. Olha que maravilha. Mas agora, para concluir, mano, que eu já não aguento mais. O início da Taekwondo é tipo muito bom mesmo. Provavelmente, um dos melhores inícios dos animes. A história progride muito bem até chegar ao porão e é aí onde começa a ter uma decadência. Até onde chegamos no final do mangá, onde os mistérios não nos são revelados e são deixados ainda mais mistérios na obra. A construção dos personagens é jogada fora. Principalmente a construção do Eren. Criou um monte de furos de roteiro na obra e no final não explicou nada. Eu não acredito que todos os editores do Isayama não olharam para o que ele estava a fazer e não disseram que isso estava uma merda. Porque, não sei, não é possível. Mas, com certeza, o maior problema da parte final da Dark One Titan é a maneira como o autor quis introduzir o contexto histórico. Usar o Eren, que é um personagem um tanto quanto problemático, para representar um povo que tanto sofreu, na minha opinião, é um pouco errado. Além disso, o Isayama quis trabalhar o ciclo do ódio, onde a única maneira de parar todo aquele ódio era com ainda mais ódio. Isso só gera ainda mais ódio, é inevitável. Independente se ele matasse todo o resto da população, o ódio ainda continuaria. Eu sei que, muito provavelmente, não era essa a mensagem que ele queria transmitir. Mas, realmente, parece que o mangá passa uma mensagem meio errada no final. Eu sei que, na vida real, o ciclo do ódio, teoricamente, não acaba. Pode ser contido, mas o ódio das pessoas não para, independente do tempo que passa. É possível parar o ciclo do ódio? Sim, mas é muito, muito, mas muito difícil de acontecer na vida real. Mas, falando de uma história fictícia, seria muito bacana mostrar que, talvez, seja possível parar um ciclo do ódio com paz. Dentro de uma história, isso se torna uma coisa possível. Mas, como eu disse antes, isso tudo depende da mensagem final que o autor deseja passar para a sua obra. Se o Isayama quiser mostrar que esse ciclo do ódio é interminável, está tudo bem. Mas, a maneira como ele fez foi bastante duvidosa, pode-se dizer assim. Falando mais pessoalmente, eu acho que seria interessante a mensagem final ser de que é possível, sim, parar todo aquele ciclo do ódio com paz. Porque essa, sim, é a única maneira de parar aquele ciclo infinito. Não estou a dizer que Attack on Titan merecia um final feliz, mas acredito que deva haver um meio termo em mostrar a realidade cruel, mas também mostrar que é possível acabar com o ciclo do ódio. Mas é isso. O anime de Attack on Titan é uma coisa muito, mas muito boa. Se não fosse pelo final, com certeza estaria nos meus top 3 melhores animes que eu já vi. No início, o Shingeki tinha um puta potencial, mas aos poucos foi desperdiçando esse potencial. Espero muito que eles mudem o final de Attack on Titan no anime, mas muito provavelmente isso não vai acontecer. É melhor esquecer mesmo. Pelo andar da carruagem, parece que isso não vai acontecer. As coisas não estão a ser mudadas a partir de agora e duvido que lá pra frente vão mudar. Mas, bom, Attack on Titan nos ensina muito bem como começar muito bem o mangá e o que não fazer para terminar o mangá. Eu fiz esse vídeo após ler Attack on Titan do início e notar essas coisas que eu comentei aqui com vocês. A minha intenção não era falar tanto assim, principalmente do final, mas fazer o quê? Se você discorda de alguma coisa que eu disse, pode dizer aí nos comentários. Lembrando que a maioria das coisas que eu disse aqui foram a minha opinião. Mas se quiserem, podemos debater de maneira educada aí nos comentários. Mas se não, podem me xingar aí à vontade, estejam à vontade para isso. É isso. Muito obrigado por assistir até aqui. Amo todos vocês e até o próximo vídeo. Tchau.